Olá, quinta-feira, 24 de março de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques da edição de hoje. FEMEC 2022, segundo dia da feira, é marcado por reunião de negócios entre mineradoras e fornecedoras de equipamentos. Atletismo, chance de medalha para a Futel no circuito paulista Open Adulto. E ainda, IPTU, se ligue nos prazos para realizar o pagamento com descontos. Essas e outras notícias, a partir de agora, na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Uberlândia no ar pra você A gente começa com notícia focada no produtor rural. A Prefeitura de Uberlândia segue atuante na FEMEC para desenvolver condições para rochagem voltada à produção de remineralizadores de solo. O segundo dia da feira do agronegócio mineiro trouxe um encontro mediado pela Prefeitura entre mineradoras da região e empresas especializadas em equipamentos e peças para rochagem. A reunião de ontem teve participação do prefeito Odelmo Leão, da secretária de agronegócio, economia e inovação Talita Jorge, do secretário de gestão estratégica Rafael Silveira e de membros do sindicato rural e da empresa Campo, que é uma parceira do município na criação do polo agromineral verde de Uberlândia. Estiveram presentes seis mineradoras e três fornecedores de equipamentos. A feira do agronegócio mineiro tem impulsionado as tratativas sobre remineralizadores, em especial o pó de basalto. Na abertura que aconteceu na última terça-feira, a Prefeitura, juntamente com o Banco do Brasil e o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, assinou acordos para o desenvolvimento da cidade como polo agromineral. A iniciativa prevê facilidade de acesso à linha de crédito para mineradoras e produtores rurais, além da expansão das pesquisas na região, em torno das rochas ricas em minerais necessários à fertilização do solo. A FEMEC é realizada pelo Sindicato Rural e segue até sexta-feira agora no Parque de Exposições Camaro. A Prefeitura é uma grande parceira. A secretária Thalita Jorge convida a todos a conhecerem o campo experimental montado pela Prefeitura com solo enriquecido com o pó de basalto. Nós estamos aqui na FEMEC com três vertentes. Nós estamos mostrando os resultados dos nossos experimentos com o pó de basalto. Nós estamos defendendo a utilização do pó de basalto como remineralizador de solo e os resultados das nossas pesquisas são muito positivos, principalmente em termos de ganho de produtividade. E o basalto, ele é uma alternativa mais barata e mais sustentável. Então quem é beneficiado diretamente é o pequeno produtor. Os estandes da Prefeitura trazem ainda outros atrativos e dialogam com a realidade de diferentes produtores rurais. Nós estamos aqui também com as agroindústrias, em parceria com a EMATER. Nós disponibilizamos um espaço para as agroindústrias que estão acompanhadas anualmente, diariamente, pela Prefeitura e também pela EMATER. E essas agroindústrias rurais são tocadas principalmente por pequenos produtores. E além disso, nós estamos trazendo também as startups, as empresas de tecnologia locais voltadas para o agronegócio. E as alternativas, as soluções que essas empresas estão trazendo são acessíveis tanto aos grandes produtores como também aos pequenos. Esportes. Tem atleta da equipe Praia Clube Futel participando do 4º Circuito Paulista Open Adulto e Sub-20 que acontece neste sábado no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em São Paulo. O corredor Marco Túlio Silva busca a medalha de ouro na prova de 800 metros rasos. O calendário de competição de Marco Túlio está cheio de oportunidades neste primeiro semestre. Em abril, o atleta disputa o Campeonato Estadual Mineiro Sub-20, lá em Empatinga, a Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo em Bragança Paulista, interior de São Paulo, e o Brasileiro de Atletismo Sub-20 em São Paulo Capital. Boa sorte, Marco Túlio. Que você tenha boas experiências e que nos traga ainda mais orgulho. E as ações de conscientização e comemoração pela Semana da Água continuam. Na manhã de hoje teve ciclo de palestras no auditório do DMAI com o tema Água, Preservação e Vida. Às 7 da noite tem Cine Água e a apresentação da Orquestra Instituto Alexa no bairro Shopping Park. O endereço é Rua Juvelina Mora Leite, Rua Juvelina Mora Leite, número 700. Os eventos da Semana da Água são realizados pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, DMAI, através do programa Escola Água Cidadã, que conta com a parceria da FUTEL e da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e de Cultura e Turismo. E PTU. A Prefeitura possibilita que os contribuintes paguem até 31 de março o Imposto Predial e Territorial Urbano com desconto de 8%. Já para o pagamento à vista, até 18 de abril, tem desconto de 5%. O pagamento integral feito após essa última data, após o dia 18 de abril e até 29 de abril, não terá desconto. Luto O prefeito Adelmo Leão decretou hoje luto oficial em solidariedade a amigos e familiares de Marco Antônio Felice Guerreiro, que faleceu hoje. Ele era presidente da União das Empresas do Distrito Industrial de Uberlândia, UNED. E a edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Jornalista responsável pela edição Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.